Diário do Brasil.com Ali é Porto Varas, ó Estão 50km daqui, ó Estão 50km daqui, ó Estão 50km daqui, ó Não Eu tô me sentindo realizado Até agora eu acho que Eu nunca abri tanta boca igual agora Pra hoje, né Olha só, cara, onde é que eu tô acampado? Vou fazer a minha Minha gastronomia, minha alta gastronomia Já me aplomei ali Mas o top é o seguinte É acordar de manhã E dar de cara com nada mais, nada menos Que o vulcão Osorno Ah, para, velho Aqui até o que nada, mano E olha que sol lindo, cara Que dia lindo São 4 horas 5 horas da tarde Que no Brasil É equivalente a umas 11 horas da manhã ainda Será? E aí eu já fui lá em cima do vulcão, né De moto, como vocês viram E agora eu vou Adivinha onde é que eu vou agora Nossa senhora Essa praia tá louca demais, maluco Rapaz, mas eu tô que tô podendo Não, eu tô podendo Fala sério Ai, ai, ai Tô igual menino quando ganha balinha Ai, ai, ai Que bom, cara O negócio, gente É correr atrás da felicidade mesmo Eu não vou mostrar eu não Porque eu tô só de short Eu tô bem sexy E aí as meninas vão ficar muito loucas Mas eu vou mostrar rapidinho Aí pronto Dá pausa não Cara, ele entrou em erupção ano passado, cara Diz eles que tiveram que sair daqui as pressas No maior terrorismo Pensa Que medo morar num lugar desse E o vulcão Osorno Ele entrou em erupção nos anos 60 Quer dizer, não é muito longe, né Pra um vulcão, você tá doido Esses três explodiram aqui E o maluco, você é o carro de medo Olha, sabe, que lindo Cara Limpíssima água da neve Ui, nem tá gelado P*** Continua Caraca Mas eu vou pular assim mesmo F***-se O gelo Nossa Tchau, tchau Amém. E aí você acorda de manhã, não está tão frio, ventou muito essa noite, você acorda de manhã com esse visual, cara não tem preço. Amém. 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 Amém.